Fala galera, hoje vamos gravar um vídeo, tá ali fora, então hoje vamos na corrida 2, só que vamos mudar de carro Ponto esse aqui, porque galera, se eu ir com o carro, aquele, vou acabar me dando mal Ah galera, esse aqui é bom, não é rápido, mas ele é rápido Não, 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 ai, ufa galera, ainda bem que eu fui para ir mandar direção aos canos Aos canos, a essas árvores, aqui tem grátis, a outra não, meu Deus, agora já teve, não Tô em primeiro, galera, eu vou pegar uma, toma Toca ativado na frente, meu escalo tá ativado na frente O escalo tá ativado na frente, muito rápido Como é que fosse Toca ativado na frente, aí ficaria muito rápido, o mais fácil Galera, imagina se eu fosse um Toca ativado na frente, um cruzeiro, assim, aí ele será muito veloz e ia passar correndo em tudo, e a pista vai atrás Aí galera, mano, aí o cruzeiro é muito rápido, a pista vai ficar correndo muito, vai ficar correndo em todos os lugares Meu Deus, galera, a gente voltou a esse lugar A linha de chegada tá lá, galera A linha de chegada tá lá, galera, tá lá E aqui a linha de chegada e a lagada tá lá, galera Onde que a gente começamos? Tá lá, tá lá, pra trás Mas agora estão os pedaços de chegada Dois minutos, galera, cheguei E trinta segundos Ah, isso é bom, dá pra comprar Ganhando, tô chegando, tô ganhando muito Deixa eu ver Deixa eu ver Isso Nem sei quanto tem que ir, ó Ah, isso é ruim, galera Bem ruim também, ó Esse carro é bem ruim, galera, ó Porque é bem lento, é bem ruim esse carro Tem como, vamos na galera, não tá aqui de coisa, não Vamos, ó Tem esse carro aqui Vamos no teste de abrir Hoje, galera, a gente pode usar ele Eu vou passear aqui no campo dos centros Porque Pra ver se Eu vou Olha, isso aqui Não é uma missão Aqui É pra poder Continuação livre Eu vou ver Vou fazer aqui um negócio aqui, ó Vou fazer uma coisa, galera Que eu sei dar Você dá uma Um drit, ó Galera, o drit é muito bom E passando nos campos Então, galera Esse foi o vídeo Pra você gostar Da de fora Então, deixa o like E se inscreve no canal E tchau